E aí galera do empreendedorismo, um toque muito importante que eu posso dar pra vocês é lembrar que é mais difícil atrair os clientes, começar a trabalhar o seu mercado do que propriamente desenvolver o produto. Muitas pessoas quando estão começando o negócio, elas ficam tão focadas em conseguir desenvolver o produto, o serviço, deixar aquilo todo bonitinho, lindo, maravilhoso, e esquecem de ir desenvolvendo o mercado. E o mercado é mais difícil porque a competição é muito grande, tem muita gente e você tem que validar a sua proposta. Então quanto antes você começa a averiguar se realmente essa proposta é boa, você tá frente a uma oportunidade, uma dor que existe, as pessoas acreditam que aquilo que você tá trazendo é justo o preço que você tá cobrando, tem potencial de solução, significa que a sua chance é bem maior. Então lembre-se que validar o mercado é mais difícil ainda que desenvolver produtos e serviços.